Vocês podem se posicionar. Então agora a gente vai dar início ao nosso bloco. Depois dessa transição a gente perdeu um tempinho. A gente vai chamar agora o Grupo Aurora AD. Palmas! Meninas, é só dar um ok aqui pra ver um som e o palco é de vocês. Vem, vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?